Eu tive 50% de conversão com o funil de vendas da Hotmart e isso significou 50% a mais de faturamento porque o produto físico e digital tinham o mesmo valor, sem investir um centavo em anúncio. Esse foi o resultado da minha primeira oferta de produto físico combinado com produto digital aqui na Hotmart. Meu nome é Samir Agio, sou professor, fã juiz de direito e hoje eu também sou produtor de conteúdo. Agora você também pode vender produtos físicos no mesmo lugar com as mesmas ferramentas campeãs do digital. A Hotmart criou uma solução para quem trabalha ou quer trabalhar com os dois tipos de produtos na mesma plataforma. Você combina suas estratégias do físico ao digital no mesmo checkout, funil de vendas ou até dentro do Hotmart Club. Assim você vende muito mais. Do digital ao físico, do físico ao digital, você vende mais. Do digital ao físico ao digital, você vai fazer produtos físicos no mesmo tempo.